O jogador famoso vai falar aqui com o Pedro. Pedro, como que é a equipe aí nessa competição? Fala pra gente, por favor, bom dia. A competição de entrada da equipe, muito inexperiente ainda, né? Jogadores com pouca rodagem, a gente entrou pra dar essa rodagem pra eles, conseguiu buscar a classificação na fase de grupos. Chega desfalcado pro primeiro jogo, mas o futsal, dentro de quadra, a gente tá preparado pra tentar buscar o resultado aí positivo pra tentar classificar mais um. Verdade. Caso alguém, os garotos aí que estão sem clube, queiram participar, entrar aqui pra jogar no Coimbra, como faz? É só chegar às terças e quintas, né? O horário do Sub-13 é das 8 às 9. Pode seguir a gente no Instagram também, Coimbra Esporte Clube Futsal, né? E aí fica... A ideia do jogador famoso é colocar na descrição do vídeo os telefones pra contato da nossa coordenação pra que vocês possam procurar a gente e fazer parte do projeto aí que tá começando, mas que tem futuro muito brilhante pra frente. Beleza. Enquanto existir uma criança é a certeza de ter um futuro melhor, né isso? É isso aí. Valeu. O jogador famoso falou aqui com o Pedro. Valeu.